Salve, salve rapaziada, tô trazendo outro vídeo aqui insano pra vocês rapidinho, só pra poder explicar rapaziada, do evento aí, que eu tô aqui em Quindim, que eu não falei no vídeo rapaziada lá, vídeo demais cedo, beleza? Esse aqui rapaziada, seu passe já voltou, rapaziada, esse evento aqui, ele vai iniciar no sábado, beleza? E eu também vou mostrar aqui como vocês vão fazer pra chamar os seus amigos de volta no Free Fire, sem precisar ter amigos, beleza rapaziada? Então, o evento que chegou aí, foi esse aqui, que vocês já sabem, beleza? Você joga partida, simplesmente joga partida com seu amigo aí, pode ser modo clássico, CS, qualquer partida rapaziada, vocês vão completar desse evento aqui ó, pra pegar esse estoquezinho aqui rapaziada E esses estoques aqui, vocês vão usar pra trocar nessas skins aqui rapaziada, beleza? Nessas skinzinhas aqui, chave, lindinha, tá vendo? Então, só que essas skins aqui, só vai poder pegar no sábado, com o evento chamar de volta, que vocês vão ganhar esses estoques aqui, toquesquidim, que ainda não tá disponível no momento Só que, além de chamar de volta, vai vir, ou vai vir, não sei se vai vir no chão, ou vai vir pra você trocar em alguma coisa, beleza? Mas só vocês pegarem isso aqui, e ir trocando, beleza? E esse aqui já tá disponível pra você pegar, só você jogar, partida modo clássico, modo CS aí, matar os inimigos jogando com o amigo, e só trocar por essas skins aqui rapaziada, beleza? Ah, Dadi, como é que eu vou fazer pra chamar de volta quando chegar o evento no sábado? Rapaziada, vocês vão ter que ir no Google, igual eu vou ensinar aqui agora Pega o ID de vocês aqui primeiro no perfil, vai no perfil aqui Aí vocês vão copiar o seu ID aqui no cantinho aqui, beleza? Copiei meu ID Agora eu vou fechar Deixa eu ir lá pro Google Prontinho, rapaziada Aqui no Google, você vai escrever simplesmente isso aqui, ó Chamar De volta Free Fire Escreve chamar de volta Free Fire Vai ter os dois, rapaziada, do Free Fire e Mania E Desse aqui, ó Chame amigos de volta Funciona, rapaziada, funciona Demora um pouquinho, mas funciona 100%, sábado eu vou trazer aí pra vocês Mostrando como é que faz Aí vocês vão simplesmente descer aqui embaixo E vai esperar esse segundinho que tá aqui, rapaziada Ele passar, beleza? Esse tempo passar Quando passar, vocês colocam o ID aqui Deixa eu dar um pause pra andar mais rápido Então, rapaziada Quando acabar os segundos Vai aparecer desse tipo assim, ó Pedindo o seu ID Simplesmente você vai colar o ID que você copiou lá do Free Fire aqui Se aparecer isso aqui Pra vocês, vocês clica em bloquear, beleza? Aqui, ó Clica em bloquear aqui, beleza? Bloqueei Aí você simplesmente vai ver Clica aqui, ó Pedir ajuda Que o pessoal vai começar a chamar seu ID De volta Isso aqui não dá banho Isso aqui não dá nada, rapaziada O pessoal que precisa chamar de volta E vai chamar seu ID de volta para o Free Fire E pronto Pedir de ajuda Pedir ajuda agora Quando aparecer isso aqui É porque já foi pedido Beleza? Aí vai aparecer todo mundo Que tá pedindo ajuda agora No momento, olha O tanto de ID Aí, se vocês querem Colocar aqui desde hoje É bom Mas funciona 100% rapaziada E aí no sábado Vocês vão fazer isso E vai coletar todos os Toques que tá lá Valeu? E eu fui!